Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar os vídeos você receber a notificação. É, gente, eu postei nos stories, postei também na minha rede social lá no TikTok os recebidos lá do Saia de Saia. Gente, e entre esses recebidos veio uma coisa que vocês, olha, depois de qual máquina de costura eu devo comprar é qual tesoura eu devo comprar? Essas são as perguntas que eu mais recebo, gente. E muita gente me pergunta que tesoura que é essa que eu uso nos vídeos, que é, nada mais é do que essa tesoura que vocês me veem usando direto nos vídeos, tá? É uma tesoura de titânio, acho que já tem uns dois ou três anos que eu tenho ela. Eu mandei amolar ela uma única vez e eu só tive que mandar amolar, quem me acompanha sabe, porque eu fui, na hora que eu estava cortando a peça, eu cortei um alfinete e aí ficou um... Eu cortei o alfinete com ela, tá? Então, ela ficou com um dentinho, por isso que eu tive que mandar amolar, somente por isso. Essa daqui também é do Saia de Saia, tá certo? Não sei se ainda tem neste modelinho, que são as tesouras de titânio. Essa daqui é preta, ela tá bem gastinha, olha, pode ver de tanto que eu uso. Mas, meu povo, olha o que tem agora e o preço disso, gente. Isso daqui não vai durar, se é que ainda tem, tá? No site, entra no site do Saia de Saia. Pra quem não sabe, o Saia de Saia, eles têm loja física e tem loja online e dá pra comprar pelo WhatsApp, tá certo? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, pra você poder adquirir os tecidos, que eu já vou falar o que a gente vai fazer de projeto, só projeto top. E, gente, esse kit de tesoura que vocês tanto me perguntam. Gente, sabe quanto? Três tesouras de titânio. Eu não costumo falar preço, mas R$129,90. Gente, não vai durar, eu tenho certeza que isso aqui vai esgotar super rápido. Vamos começar pelas tesouras, que eu sei que é o que mais vocês têm aí dúvida, curiosidade. Este kit, então, tá aqui, olha, a descrição... Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, tem toda a descrição aqui das três tesouras que vem. Vem uma de 25 centímetros, uma de 10 centímetros e uma de 12 centímetros, tá? Então, tem a tesoura que aí vem no estojinho, olha. Olha essa tesoura, o cabo dela é todo emborrachado. E, gente, eu não testei ela ainda, eu tava doida pra testar. Mas, gente, sério, as tesouras do saia de titânio, todas as três são de titânio, o mesmo material. Elas não precisam amolar, elas não perdem o corte. Quanto mais você corta, parece que mais afiada elas vão ficando, tá? Gente, não é pesada, porque eu já falei, eu tenho uma tesoura aqui que eu paguei quase 300 reais na tesoura. Pra quê? Não sei, minha filha, que eu fiz isso. Porque a tesoura pesa 5 quilos, não dá pra usar. Então, é muito importante você ter uma tesoura boa, de boa qualidade, e que não seja pesada, gente. Porque, se não, pra quem fica lá o dia inteiro cortando, você imagina como é que você vai ficar. Vai te dar uma tendinite só do peso da tesoura. Então, é muito importante. Elas são leves, essas tesouras aqui do saia de saia. Essa daqui, na verdade, é até mais leve do que essa, viu, gente? Achei mais leve do que essa. Aí tem tesoura... Ó, vem até com a ponteirinha. Gente, essas tesouras pra gente, quando tá na máquina, cortar linha. Quando você termina de fazer a peça, olha, fazer também toda a parte de acabamento. E tem essa menorzinha também, gente. Olha isso também pra fazer acabamento, tá? Essas tesouras... Deixa eu ver o corte dessas pequenininhas. Vamos ver o corte dessas pequenininhas. Eu vou cortar... Vou pegar um pedaço de tecido, tá? Ó, peguei um pedacinho aqui de tecido, só pra gente... Pra mostrar o corte das pequenininhas, tá? Vamos começar pela pequenininha. Gente! Isso daqui... Olha isso! Olha a ponta... Olha isso! Pra dar pique! Olha isso! Sério, chocada! Isso daqui pra dar pique, que às vezes você precisa dar pique pequenininho, né? Vamos ver essa. Gente! Ó! E a grande... Ai, meu Deus! Essa tesoura aqui é vida! É vida! Olha isso, gente! Como corta a bicha é... Olha! Sério! Gente, a prova que realmente eu gosto das tesouras do Saia de Saia é que essa daqui minha já é mais velha que não sei o que, né? E eu realmente uso, tá? Tava doida pra vir gravar o vídeo aqui pra vocês, pra mim poder o quê? O quê? Usar minhas tesouras. É... Essa tesoura... Esse tipo de tesoura aqui... Gente! Eu tenho um monte ali... Tudo assim de marca razoável, assim... Mas o que acontece? Elas perdem o corte muito rápido. Muito rápido! E aí, você vai mandar molar? Não vale a pena, porque é o preço de você comprar outra, né? Então, essas daqui que não perdem o corte, elas são todas emborrachadas. Ó! Pago um pau pra minhas tesouras! Tô nojenta! Gente, sério! Essas tesouras aqui... Compre! Não... Quem procura preço de tesoura aí sabe que tá de graça. R$129,90 em três tesouras de titânio. Meu! Você tá de brincadeira com a minha cara? Você não vai achar isso aqui nunca na sua vida. Isso daqui é aqueles negócios que, você sabe... Se não fosse o saia de saia, era pra ficar desconfiado pelos preços e a qualidade dessas tesouras. Tá? E ela vem nesse estojinho super bonitinho. Eu coloquei de novo, porque eu vou tirar foto. Agora que eu já falei do que mais vocês têm aí dúvida, que é tesoura, né? Vamos aos tecidos. Eles me enviaram três cortes de tecido. Vamos começar... Esse aqui eu vou deixar por último, porque eu tenho que pegar um negócio que eu vou usar nele. Eu não sei. Eles estão passando. Gente, a Luciana devia vender... Ó, Luciana, fica a dica. Ela devia vender o cheirinho que eles espirram na roupa, sabe? Quando você passa naquelas lojas chiques que tira... Nossa, tipo, tá cheirando. Eles deviam... Eles deviam vender esse perfuminho. Se aqui já não vende, eu não tô sabendo, né, minha gente? Porque é muito bom. Os tecidos vêm num cheirinho maravilhoso. O primeiro tecido que está aqui, que está super em alta, que é esse tipo de xadrez, tá, gente? Esse tipo de xadrez pode apostar qualquer coisa que você faça. Esse tipo de xadrez tá super tendência outono-inverno. E esse tecido aqui é um bengaline, tá? Ó, vamos abrir ele pra ver o quê? Se ele tem elastano. Eu acredito que não, mas vamos testar. Não, gente, ó, ele não tem elastano, tá? Ele é um tecido encorpado. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês. Olha, ele é um tecido bem encorpado, não precisa de fogo, tá? E o toque dele é muito macio. Quantos de tecido tem aqui? Vamos ver pra ver o quê que a gente vai fazer com ele. Ai, gente, sabe o que eu pensei em fazer? Calça de alfaiataria. Mas vocês me matam, porque eu só faço calça nesse canal. E vocês querem outros tipos de roupa e eu vou pelo que eu uso. Nossa, gente, acho que tem... Deixa eu, tô tentando medir aqui, peraí. Acho que tem um e-mail. Tem, acho que um e-mail aqui de tecido, tá? Então, dá pra fazer um projeto bem bacana. Eu vou fazer uma pesquisa aí na internet pra ver algum modelinho diferente pra trazer aqui pra vocês. Talvez uma camisa. Tem um modelinho... Eu vou deixar a foto passando aqui pra vocês, que eu estou querendo fazer de tipo jaquetinha. Não sei se ficaria legal com esse tecido. A foto tá passando aí na tela pra vocês. O que que vocês acham? Porque, tá vendo que é liso, né? E é uma viscose, é feita com viscose. Esse daqui é um pouco mais encorpado. Se alguém tiver alguma sugestão, manda por e-mail foto. Ou entra aqui embaixo no bloco de informação. Usa o link aí pra entrar lá no grupo de corte e costura nosso do Alfinetadas da Moda lá no WhatsApp. E me manda a foto por lá. O segundo tecido, esse daqui, eu já sei. Olha, eles me daram um cartãozinho. Olha que bonitinho. Loja 1 e loja 2, tá vendo? Eles têm uma loja em Sorocaba e uma loja em Monte Alto. Mas, se você não morar perto, não tem problema, gente. É só acessar o site ou... Tá vendo que dá pra você comprar aqui com uma consultora pelo WhatsApp. Confesso que eu sempre, quando eu preciso de alguma coisa, eu já vou nas consultoras pelo WhatsApp. Porque elas dão uma atenção, tipo, chega... Eu quero tal tecido pra fazer... Vamos supor, eu falo assim, olha, eu quero fazer uma calça de alfaiataria. Elas tiram foto, tudo, aviamento, o que tem de aviamento lá, vocês ficam malucas. É um mais lindo que o outro. E detalhe, eles também vendem roupas prontas, tá? Então, fica a dica. O segundo tecido, gente, é um liocel, ele chama. Ele é bem parecido. Olha, pra mim, liocel, de verdade, é uma mistura meio que de jeans com linho. Não sei. A textura deles. E o cheiro disso, meu Deus. Ah, meu Deus. Só queria esse perfume pra passar na minha casa, na minha vida. Esse daqui, vamos ver quanto... Esse daqui, acho que eu também tenho um metro e meio. Um metro e meio ou dois de tecido. Deixa eu mostrar pra você. Aqui de pertinho. Olha, ele olhando, ele parece jeans, tá vendo? Mas ele é um pouco mais... Não, ele é um pouco, não. Ele é bem mais leve que o jeans, tá? E ele deve estar meio engomado. Isso aqui a gente tem que molhar, porque, pelo jeito, ele tem bastante algodão, esse tecido. Ele chama liocel. Todos os links dos tecidos estão aqui embaixo no bloco de informação. Gente, este tecido aqui, confesso que não curto muito o modelo de calça que está em alta, mas eu também estou recebendo muito pedidos por causa do molde. Vocês querem o molde, né? Só porque eu dou o molde de graça, vocês querem o molde. Então, eu vou fazer essas calças weed leg. Acho que é assim que você fala, não sei. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquelas weed legs que são... Tem uma diferença mínima entre a weed leg e a pantalona, tá? A weed leg, ela vem descendo... Ela é justa na cintura e aí ela vem descendo reta, larguinha, né? No corpo, da cintura até a barra, tá? Diferente da pantalona. A pantalona, ela é mais ajustada na parte de cima e ela dá uma boa abertura na parte de baixo. Então, ela tem essa diferença da weed leg e da pantalona. Agora, eles já estão fazendo uma mistureba, porque vocês já viram, né? Já tem weed leg e pantalona. Pantalona, weed leg, mas tem diferença, tá, gente? Pantalona é uma coisa, weed leg é outra. Então, eu estou pensando em fazer uma weed leg, até porque pantalona... Eu já tenho vídeo aqui no canal. E assim, vocês têm o molde aí, até pra quem vende, né? Consegue fazer pra vender as calças, tá? Então, eu estou pensando em fazer essas calças weed leg. Não sei se eu vou usar, porque não é muito o meu estilo, tá? O tecido é muito bom. Ah, tá. Elastano também não tem. Ele lembra muito linho pra mim, tá, gente? A aparência dele é jeans, mas a textura dele pra mim é linho. Muito bom esse tecido. E o terceiro e último tecido, não menos importante, que eu acho que é o que eu vou usar mais. É o que, gente? Uma malha jacar. Olha essa malha. Agora, vocês vão me perguntar se é branco ou é off-white. Pra mim, é off-white. Ou é branco, gente? Não sei. Não, acho que é off-white, porque a minha mesa é branca, né? Eu acho que é uma malha jacar, isso eu tenho certeza. Ó. Ela estica e pensa num trem grosso. É essa malha. Olha o trabalhado dela. Ela é off-white. E o que eu quero fazer com essa malha? Numa loja do quê? De aviamentos. Aviamentos, não. De artesanato. Me deparo com esses pompons em promoção. Gente, eu quero fazer uma blusa de frio meio moletom. Alguma coisa do tipo, tá? Eu sei que eu vou fazer uma blusa de frio. E eu quero colocar esses pompons na manga dela, ou nela inteira. Não sei, acho que nela inteira não vai dar. Mas na manga, sabe? Porque como ela é branquinha, olha, vai ficar show. E tá tendência também esses pomponzinhos em blusa. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês uma foto de inspiração pra vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Algo do tipo. Mas vai ser uma blusa e eu quero usar esses pompons. Então, esse daqui já tem peça certa pro que eu quero fazer. Eu acho que vai ser o primeiro que eu vou fazer. Já aproveita, já entra no site, compra os tecidos, porque depois acabam. E aí vocês veem, ô, Jôs, eu quero fazer, mas acabou o tecido. E agora? Então, compra antes, gente. Já compra, porque eu vou fazer todos os tecidos que chegam pra mim, eu faço o projeto, tá certo? Então, já compra, pra depois você não ficar sem. Então, esse daqui, com certeza, vai ser uma blusa com esses pomponzinhos. Este daqui também já tem projeto certo, que é uma calça weed leg, que a gente vai fazer. Só ficou mesmo esse daqui que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Não tenho certeza absoluta. Então, estou aceitando sugestões, tá certo? Vou deixar o cartãozinho aqui, é só você dar um pause, ó. Mas os dados estão todos aqui embaixo no box de informação do Saia de Saia, tá? E, gente, é sério, assim, olha, não percam tempo e já vão lá comprar o kit de tesoura de vocês. Entre em contato pelo WhatsApp, fala que foi, que vocês viram no Alfinetadas da Moda e pedem um descontinho. É só entrar em contato pelo WhatsApp com as meninas, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Eu já expliquei um pouco sobre as tesouras que vocês têm dúvidas, né? Se por acaso tiver essa lá no site, já esgotou esse, tiver essa aqui, essa daqui você também pode comprar. Ela é no tamanho 10. Essa daqui também, ó, tá vendo? É do mesmo tamanho as duas. É um tamanho bom, que eu acho que você tem que ter nesse tamanho. Eu acho que maior é muito ruim e menor. Não, Pandora! E menor também, eu não... Pra mim, é o tamanho... Eu sempre procuro tesouras com esse tamanho aqui de 10, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, aonde eu vou estar fazendo aquela blusa ali que já tem... Deixa eu mostrar. Olha lá. Olha lá. Olha. Ela foi deitar justo no tecido off-white. Só pra ficar pata de gato. Mas tudo bem, deixa ela ali. O projeto que eu vou fazer primeiro, com certeza, vai ser aquele ali, tá? E depois a calça. E depois esse, que eu estou esperando sugestões. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.